Eu estava aqui pensando sobre confiança, e lembrando a cena desse filme, eu acho fantástica para a gente poder entender um pouquinho o que é confiança. Em latim, estratégia. Em francês, strategie. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Em inglês, strategy. Em alemão, stratégia. Em italiano, estratégia. Em espanhol, stratégia. Seu coordenador. Pois não, meu senhor. O senhor 05 está dormindo. O 05? Sim, senhor. Que bondade. O 05? Se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas. O senhor vai explodir os meus auxiliares. O senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor. Estamos todos confiando no senhor. Para, 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 para. Será que o senhor chefe tem que dar uma granada na sua mão, para a gente poder ter confiança em você? Se não vai explodir a gente, se não vai se explodir, se não vai explodir toda a empresa? Não é por aí, né? Outro dia eu estava dando uma palestra, no final do evento, o vice-presidente foi conversar com uns 30 colaboradores novos que estavam chegando naquela empresa. Então, vocês têm alguma pergunta para fazer? E um deles perguntou. Nós queremos saber o que você está esperando da gente. Porque nós estamos treinados, estamos falando de tudo o que fomos, como foram. O que você está esperando especificamente da gente? E ele falou assim, estou esperando o seguinte, quando você estiver lá na frente, um cliente cara a cara, a granada está na sua mão. Quem vai resolver é você. Você representa essa empresa. Você me representa. Eu quero que você se sinta como se fosse o presidente da empresa. Gente, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer de todo mundo. Que todas as pessoas na empresa sintam como se fossem donos da empresa. E essa palavrinha chama-se comprometimento. E comprometimento só existe quando você tem confiança. Confiança em você, confiança no outro, confiança no negócio, confiança no cliente, confiança na vida. Confiança é tudo. Confiança é a base. Só a confiança pode trazer o futuro ao presente.